Abba, Agape 20 de janeiro de 2019 Parte 1 Amados e amados de amor e no amor do amado, queridos Abbas, nestes dias de celebração da fusão dos éteres, que a paz, o amor e a alegria sejam a vossa morada de eternidade. No coração de cada Abba, a vossa presença e a vossa ausência combinam-se, na mesma serenidade e na mesma verdade. Estabeleçamo-nos por alguns momentos na presença e na luz. Celebremos assim a vida e a alegria. Estabeleçamo-nos juntos no Agape Perpétuo, para celebrar a comunhão e a ressurreição, num momento em que cada vez mais de vocês se redescobrem na simplicidade da infância, onde a verdade é a perfeição, e onde a evidência os leva à dança da alegria que é a celebração. A luz convidou-vos a ser o que sois, ilumine-se, brilhando dentro da densidade e iluminando qualquer densidade. Em cada um de nós, assim que a celebração está aí, não pode haver dúvida sobre a veracidade do teu ser e do teu não ser, onde tudo se torna precisamente esta dança da obviedade e este estado que nunca pode ser subtraído ou mesmo amputado. Em cada momento destes dias em que vos é dada a totalidade de quem sois, restaurando-vos a esta leveza, para além das minhas palavras e das vossas palavras, a celebração torna-se uma fogueira, onde a alegria vem prevalecer sobre as desordens deste mundo. Neste agapeaba que estamos criando neste momento, somos convidados à reciprocidade de acolhida, à reciprocidade de alegria e à manifestação tangível do amor que atravessa cada pessoa e por todos os lados, que ainda pode se opor ou resistir, iluminando então a cena de sua vida, para além de qualquer explicação e justificação, na nudez de quem você é, antes e depois de tudo. Celebração pelas palavras e no silêncio da vossa presença, nesta inefável alegria de nos encontrarmos na mesma unidade, na mesma comunhão. Assim, se o aceitares, todos os dias e todas as horas, a celebração manifesta-se pelo sorriso e pela evidência da tua presença. Cada um de vós dá e acolhe, com a mesma intensidade de alegria, onde nada pode afetar esta felicidade indescritível, onde se encontra, sem ser imputado ou velado. Mais e mais de vocês estão desvelando a verdade, onde não há mais necessidade de explicações, palavras ou imagens, mas simplesmente de deixar que aquilo que sempre foi e será sempre, além da forma, seja sua natureza intrínseca e sua essência. Quaisquer que sejam os cheiros, imagens ou visões, só o amor permanece como ponto de apoio, como ponto de emergência e de ressurgimento daquilo que foi tão enterrado e esquecido. É neste sentido que a vida se torna celebração, que a vida se torna restituição e dom permanente. À medida que cada vez mais de vocês o vivem, o veem, portanto, o compreendem, é no despojamento total de toda a visão, de toda a projeção e de toda a percepção que a beleza do grande silêncio se revela a si e ao mundo. Esta é a ação mais óbvia, através de seu silêncio e presença que estabelece neste mundo a celebração que precede o evento. Cada um de vocês é convidado para o banquete da festa, onde a água viva não pode faltar e onde tudo o que parecia faltar está cheio. Neste estado de espaço e não de tempo, há apenas evidências que permitem que a graça cubra cada um dos teus movimentos, cada um dos teus pensamentos, bem como cada um dos teus olhares. E esta é uma celebração, sem ritual e sem ofício, no fogo cósmico do teu coração, revelando a majestade e plenitude da luz revelada, a da tua presença, levando-te a superar, sem esforço e sem trabalho, as visões fragmentadas dos hábitos deste mundo. Que seja através dos teus olhos, das tuas mãos, dos teus olhares, bem como da tua interioridade, que a majestade do amor se desdobre na sua totalidade. Uma pacificação particular está emergindo em ti, dando-te a sentar, com crescente facilidade, a manifestação neste mundo da tua eternidade. Celebrando a vida, celebrando o amor, tudo se torna magia, tudo se torna sinal e tudo é oportunidade para celebrar a verdade, trazendo leveza para tomar lugar de todo sofrimento e dor, seja em você ou em qualquer lugar da superfície da Terra. A celebração da fusão dos éteres que ocorre nestes dias te enche de alegria, desde o momento em que percebes a inutilidade de qualquer questionamento, como a inutilidade de qualquer reação, pacificando até a mais íntima de tuas células. Esta liberdade, de dentro e de fora, já não pode ser contrariada por qualquer constrangimento dos hábitos deste mundo, descobrindo assim, a cada minuto, a cada respiração, a cada olhar, que tu és aquilo. O significado das minhas palavras e o significado da vossa presença não necessitam de justificação, porque é justo e é visto, atravessando assim todas as desordens deste mundo como possíveis desordens que se resolvem em vós pela ação da graça e da ação da vida, levadas pela inteligência da luz e do amor. Nesta rendição incondicional a sua própria eternidade, você alivia o peso deste mundo, trabalhando então nas oficinas da vida, nas oficinas da criação, bem como nas oficinas de levantar os últimos véus, onde você se torna o que realmente é, não sendo submetido a nenhum sonho de criação ou a nenhuma evolução. Porque a perfeição não tem que evoluir, mas simplesmente ser restaurada. E agora e a todos os dias. A inteligência da luz vos conduz a vós mesmos, não importa o que disserdes, não importa o que questionardes. As palavras são apenas o ritmo do sopro de luz que harmoniza e fluidifica tudo o que está acontecendo agora mesmo nas telas do mundo, assim como na tela do seu personagem. Alegria e dança, testemunhas da vossa alegria, alegria que a própria testemunha do verdadeiro amor neste ágape. A paz está a emergir e a paz está completa, cobrindo todo o sofrimento. Para além da iluminação por vezes dolorosa, notará nesses dias que o que era doloroso se consome no fogo da alegria e no fogo da alegria, desde o momento em que a colhe, desde o momento em que a aceita. Silêncio. Neste momento da nossa presença comum no coração da verdade, a emanação das nossas presenças irradia nesta esfera planetária, mas também em toda a criação, ressoando na atmosfera da Terra, espalhando a boa notícia constantemente acompanhada pelos cantos dos povos do mar, celebrando contigo a ressurreição e a liberdade, iluminando com cada respiração um pouco mais a densidade da tua vida, ampliando-a e transmitindo-a. No brilho dos teus olhos e no brilho do teu sorriso, não há vestígios de perversão, nem vestígios de dualidade. A vida irá agora comprometer-te a celebrar cada minuto e em cada circunstância. Para além de toda a aparência e de tudo o que passa, permaneces imutável, aqui mesmo neste mundo, presente na tua eternidade e na eternidade da tua presença. Nossas palavras não estão mais ensinando, mas decretando a verdade de qualquer maneira possível, qualquer que seja a condição que não possa frear o impulso da vida e o ímpeto de ágape. Nenhuma justificação ou explicação neste mundo pode ser ignorada ou insatisfeita pela verdade da vossa presença, de vossa radiância, mas também do vosso acolhimento. Esta celebração não diz respeito apenas aos átomos constituintes deste mundo como qualquer forma de vida. A fame disse-vos isto, hoje estáis a vivê-la. Isto é refletido e marcado na vossa carne, como em toda a medida do que se pode medir neste mundo, demonstrando a própria inutilidade da necessidade de mensurar o amor, porque o amor nunca é medido e nunca comparado. Cada ocasião e cada olhar da tua vida, como em cada respiração, revela a majestade do que sempre foi e foi esquecido. Na majestade do silêncio, as ideias e os pensamentos não podem persistir, levando-vos ao vazio eterno, onde só a felicidade é o único destino que não precisa se deslocar ou de movimento, mas simplesmente desse próprio silêncio, pois tudo vem dele e tudo regressa a ele. Seja qual for a densidade que foi a vossa, em qualquer problema da vossa vida, bem como em qualquer interação, seja nos sofrimentos residuais deste corpo, em qualquer lesão passada, são iluminados e consumidos, libertando na totalidade o amor que não precisa de estar encerrado em nenhum sofrimento ou em nenhuma resistência. A rendição do ego planetário é feita com alegria, ainda que por isso, neste mundo, o aparecimento da violência possa por vezes perturbar-vos, mas não vos possa alterar, digam o que disserem, pensem o que pensarem. A verdade dessa experiência aparece para você mais e mais claramente, encerrando coletivamente as dúvidas e incertezas do futuro da vida além de todas as formas. Se você prestar atenção, ao acolher cada vez mais, a vida o conduzirá ao santuário da eternidade, de modo que esta irradiação não possa ser detida por alguma circunstância efêmera ou algum acontecimento dramático de aparência, vivido neste mundo. Aconteça o que ia acontecer, e como foi anunciado, tudo é apenas um pretexto para libertar o que ainda não era livre, tudo é apenas um pretexto para viver à plenitude de Agape, revelando em Tuaba Agape, onde nenhum quadro e nenhum limite pode estar entre ti e a verdade, e entre cada um de nós presente na superfície deste mundo, muito além da espécie humana. Porque esta celebração diz respeito tanto aos povos invisíveis como a todas as consciências, sob qualquer forma, na superfície deste mundo. Os animais deste mundo, assim chamados, como plantas, e como a Fahamit disse, se mostram hoje em sua majestade, e assim demonstram, aos olhos de todos, que a vida não pode ser restringida além de um certo estágio, atravessando assim todas as barreiras do mal entendido e todos os limites da predação. Neste preciso momento, onde quer que estejam nesta terra e nesta hora precisa em que nos acolhemos uns aos outros, a revelação da luz ilumina de forma cada vez mais abrupta este amor nu e mostra-vos claramente, e dá-vos a oportunidade de viver em todos os sentidos possíveis, seja pela vibração, seja pela energia, ou pelos vossos passos de dança, pelas vossas canções ou pelos vossos silêncios, leva a verdade a ser cada vez mais palpável e densa dentro desta densidade. E verdes, como já foi o caso durante muitos meses, mas talvez mais intensa e firmemente, que nada pode ser deixado ao acaso na vossa vida, como em qualquer parte deste mundo. Pois tudo é iluminado, pois tudo é revelado, levando você não ao confronto, mas sim ao perdão e a aceitação, pois você não é nada disso, pois você é o que nunca passou, e nunca passará. No eu eterno, a tua presença e ausência, ser e não ser, combinam-se na mesma sinfonia, declamando a beleza do amor. Nenhuma resistência, de qualquer origem, pode ser mantida. O fogo do amor, o fogo ígneo da graça, percorre livremente este mundo, batendo a cada porta, a cada coração, a cada reino e a cada acontecimento. O advento da luz na sua plenitude, põe fim aos acontecimentos para dar lugar a um grande silêncio. Inúmeros sinais em você e de todo o mundo batem a sua porta, para que não seja necessário abrir mais portas, pois não há mais portas que possam permanecer fechadas. Silêncio O milagre do amor torna-se incessante. O milagre do amor torna-se natural aqui mesmo, no meio das imagens deste mundo, bem como de tudo o que foi oculto e ocultado, chamando, recordo-vos uma vez mais, ao perdão e à graça, e não à luta para pretender agir por vós mesmos. A fidelidade à luz que vocês são é, de fato, apenas a fidelidade a si mesmos, pois é perdoando o que são perdoados e que compreendem que, em última análise, do outro lado do último véu, não há nada a perdoar, porque tudo é realizado e o sonho desaparece das vossas percepções e de vossos padrões. O céu juntou-se à terra e a terra junta-se ao céu para realizar o milagre de uma única coisa, na consciência una, onde a fraternidade não depende nem de um reino, nem de uma comunidade, nem de uma crença, mas se reconhece na mesma vida, nas suas várias manifestações e formas, nos seus vários reinados presentes nesta terra. Toda a natureza acompanha sua ascensão, o que lhe mostra que você não precisa se mover ou se projetar em outro lugar que não no eterno momento presente, consumindo assim os últimos impulsos de consciência em qualquer futuro que seja, pois tudo já está aí e tudo já foi feito, a fim de permitir que você exercite a liberdade dentro deste mundo, seja ela obviamente dentro de você, mas também, se você a aceitar sem medo e sem hesitação, para ser livre de qualquer contingência e de qualquer ligação com este mundo, em qualquer obrigação ou justificativa que até agora ainda poderia restringir você. A liberdade não pode ser restringida, o amor não pode ser amputado, só pode ser completo e completo, só pode ser uma forma de culminação do que nunca se moveu e sempre esteve lá. É isto que cobre o que pode restar de elementos de hábitos, hábitos em forma, hábitos em visão separada. Porque a visão torna-se uma só, mostrando-te pela alegria do teu coração e consciência, na verdade da manifestação aqui e agora, tudo é um e tudo é uno. Isto alcança agape sem que você tenha que procurar ou esperar por qualquer coisa de qualquer tipo. A espera terminou porque a restituição está sendo feita e está sendo completada nestes dias de hoje, neste momento presente que é um momento eterno. Combinando ser e não ser, na mesma dança e no mesmo olhar, o esplendor da vossa eternidade só pode consumir tudo o que pode ser oposto, dentro e fora, a restituição integral da verdade e do amor. Não há inconvenientes ligados às circunstâncias corporais de sua encarnação, que hoje podem ser mantidas ou subsistir diante deste fogo de amor consumindo as últimas ilusões, as últimas projeções e as últimas batalhas que você ainda pensa que pode estar realizando dentro de si mesmo, bem como na superfície deste mundo. E alimenta-vos, na verdade, numa abundância que nenhum dinheiro ou posse se pode aproximar. Assim é a liberdade que não é deste mundo, nesta fraternidade e nesta igualdade, tudo acontece. Porque tudo já aconteceu e nada precisa ser feito. Você não tem que se mover, você simplesmente tem que dançar a evidência da vida, de todas as maneiras possíveis e de todos os sentidos possíveis, não por um esforço de demonstração, mas apenas pela aceitação incondicional de tudo o que passa por você no corpo como em consciência, como em pensamentos, onde não há nada a justificar, onde não há nada a provar, porque a evidência se mostra através, seja qual for a densidade residual do corpo ou seus últimos pensamentos, assim como o seu último condicionamento, onde não há mais uma moldura, onde o impossível se torna possível a cada momento, onde a magia da vida vem celebrar em vocês, através da vibração, do silêncio e do que pode ser manifestado ao seu olhar, a mesma unidade. A celebração diz respeito, evidentemente, a todos os povos, como disse, e também a todos os reinos. Esta celebração envolve também a celebração com os povos das estrelas, com a confederação, para além de qualquer arquétipo, ancestralidade e hierarquia. Assim, em pé de igualdade, de coração a coração, tudo vem à luz para que nenhuma sombra possa continuar. Cada um de vocês é convidado à doçura, cada um de vocês é convidado a esta plenitude que não sofre falta ou distância. Onde os derradeiros véus de conveniência, de adesão a qualquer papel, seja social ou espiritual, te dão essa leveza que nenhum mestre, nenhum deus e nenhum arquétipo pode medir. Pois a perfeição se desdobra, pondo fim a qualquer sentimento de imperfeição, injustiça ou mal-entendido. É uma celebração de cada respiração, é uma celebração em qualquer aparência. Neste exato momento, a celebração do ágape se desenrola com majestade no coração de cada um que acolhe, sem restrições e sem reticências, a beleza do desconhecido. A luz guia seus passos, a luz guia seus pensamentos, a luz ilumina seus olhos. Uma luz que não vem de lugar algum senão de vós mesmos, onde não há salvador, porque tudo já está salvo, onde não há necessidade de palavras, porque o silêncio envolve as vossas palavras no perfume e na essência da verdade. Nesta majestade, você não é nada deste mundo e, no entanto, você é também a totalidade deste mundo. Não veja qualquer paradoxo, mas simplesmente a mesma verdade. Não vos detenhais por nenhum elemento deste mundo como por nenhum elemento do vosso passado, porque não sois nada do que aconteceu, porque não sois a consequência de nenhum passado. Assim é a liberdade do eterno momento presente, conjugando com o vosso eu eterno na mesma ronda de felicidade, onde há beatitude e rir de qualquer conveniência, bem como a qualquer pensamento ou decoro. Nenhuma convenção e nenhuma insinuação pode ser mantida, trazendo clareza às suas palavras onde as palavras se tornam palavra, atualizando o espírito em cada palavra falada. Porque além da palavra, há a essência da palavra que a acompanha no coração do coração de cada um, onde nada precisa ser filtrado ou mesmo discriminado, porque o amor nunca discrimina, porque o amor nunca classifica, porque o amor não precisa de organização, porque o amor não precisa de ser dirigido, porque o amor não precisa de ser enquadrado nem sequer explicado. Precisa de explicar a este mundo como caminha. Não, você anda. Não há necessidade de compreensão, há certamente necessidade de aprendizagem, nos momentos iniciais da vossa encarnação. O mesmo é verdadeiro para o amor, não há necessidade de organização, não há necessidade de discriminação, não há necessidade de medição, porque o amor nunca é medido. O amor não pode ser contado, nem mesmo deduzido, de qualquer maneira. Assim é a celebração do agape, na ressonância dos corações, para além do tempo e do conceito de distância, a matriz crística e o seu fogo ígneo consomem de todo o lado, como a observas, o que só passa e o que só te dá a impressão de congelar. O amor nunca pode ser congelado, o amor nunca pode ser embrulhado, o amor não precisa de um ordinário, não precisa de ti nem de mim. Pois é deste amor que nasce a forma, porque é deste amor espontâneo que jorra para além da fonte que a criação se manifestou, como um sonho, para enriquecer o que já era rico em natureza. Assim, toda a falsidade é consumida com alegria e júbilo, a partir do momento em que a aceitas plenamente, incondicionalmente e sem restrições. A doçura é o bálsamo de toda violência. Esta doçura de acolhimento, que é a própria essência do sagrado feminino, bem como da cocriação consciente, permite por fim a separação dos sexos, a noção de complementaridade e a necessidade vital de qualquer natureza. Uma nova liberdade, mesmo neste mundo, que está a atravessar as dificuldades das suas últimas necessidades de controle, já não pode limitar ou restringir-lhe, assim que a aceitar. Porque o amor é a aceitação, da mesma forma que é dom e restituição. Está livre de todas as formas, está livre de todos os mundos e de todas as dimensões, como Fahami vos disse. Isto é de certo modo uma forma de confiança, não na história, não em qualquer futuro, mas no momento vivido, dentro do aqui e agora. Todo o resto é feito por si mesmo, todo o resto não precisa de ti, mas passa por ti. É por isso que lhe foi dito para se deixar atravessar e atravessar tudo o que possa parecer resistir, tanto na tela do mundo como na tela do seu corpo. Porque da confiança em quem você é e quem pode ser você ainda é desconhecido, flui o desvelamento final, que não precisa nem de sua pessoa, nem da menor vibração, nem da menor percepção, mas simplesmente aceitar a evidência e dançar nela. Na verdade, você deve deixar-se levar pela graça da vida, deve deixar-se levar por essa alegria e júbilo que não precisa de justificativa ou demonstração, mas simplesmente de ser acolhido e atravessado. Toda a Terra agora ressoa assim que o de você celebra a Agape, dançando a vida que a dança, então todos os universos participam dela, desde as mais altas dimensões da criação até a dimensão da Terra, pondo fim em qualquer distância, mesmo entre dimensões, pondo fim em qualquer estrutura específica de cada dimensão. A liberdade não pode ser arranjada ou mesmo organizada. A partir do momento em que você aceitar esta espontaneidade em sua vida, perceberá que a vida fará tudo para satisfazê-lo, não só em relação às suas últimas necessidades relacionadas à encarnação, mas também para satisfazê-lo em Agape, onde a falta se torna ainda mais completa, em alguma aparência de falta em sua experiência neste mundo. Nenhuma história e nenhum plano pode ser mantido em relação ao amor total e livre de qualquer condição, na ressonância Agape e na celebração Agape. Dos céus mais altos às partes mais profundas da Terra, a mesma ressonância e comunhão, celebrando a vossa ressurreição, terminando a morte, terminando a privação. Também aqui a celebração é espontânea, a partir do momento em que a aceitação incondicional do que se passa mesmo no interior do efêmero, não pode deixar de vos mostrar a beleza inerente à vida, apesar de todas as aparências e pensamentos, bem como de todo o sofrimento. Silêncio. A celebração do Agape leva-o para além de todos os questionamentos e leva-o a declarar a beleza do amor de todas as formas possíveis e acessíveis, na sua mente e neste mundo. Tal é a verdade, tal é a facilidade do amor. Silêncio. O paraíso branco cobre este mundo, aparentemente gelado, com o frio e o branco que revelam o calor, a fim de pôr um fim real e concreto ao calor e ao frio em sua carne, em primeiro lugar, quaisquer que sejam as manifestações de calor ou frio intenso experimentadas durante o curso de seus dias, que são apenas o equilíbrio e a aniquilação do quente e do frio, a alternância da sombra e da luz, ilustrada pelos vossos dias e noites, e é na noite mais fria que a verdade surge, mesmo para aqueles que se lhe opuseram, por ignorância ou por vontade. É nas profundezas que renasce a primavera, é nas profundezas do teu coração, como qualquer sofrimento, que a luz aparece aos teus olhos sentidos. Os resultados são permanentes e dependem apenas de sua aceitação, e dependem apenas de sua preguiça, não querendo entender, não querendo explicar, mas simplesmente testemunhar de inúmeras maneiras, esta celebração do Agape. É onde vocês se encontram, à medida que se encontram. É aqui que já não pode haver a menor distância, nem um menor juízo, mas simplesmente a leveza da dança, simplesmente a evidência da alegria. Neste momento, de todos os lugares, em todos os universos, que até escapam do tempo e do espaço, isso se revela nesta Terra, cumprindo profecias, cumprindo, como vocês viveram individualmente de forma cada vez mais extensa, o juramento e a promessa, não só para os despertos e os que estão liberados, mas, como foi dito, para toda a criação, bem como para todos os reinos presentes nesta Terra. O céu casou com a Terra e a Terra casou com o céu, novamente, para realizar o milagre de uma coisa, onde nada foi separado ou dividido, e onde nada pôde faltar. Como foste impelido muitos meses atrás, podes ver hoje que cada uma das tuas palavras, cada um dos teus testemunhos, bem como cada uma das tuas experiências e experiências, levam toda a vida a aparecer cada vez mais claramente, com mais e mais evidência e lucidez, com mais e mais certeza. Esta certeza, que não depende de nenhum fato, explicação ou mesmo fé, mas simplesmente de sua presença, atravessando todos os transtornos que ainda são aparentes, talvez dos elementos de sua pessoa ou de sua vida, pondo um fim real e concreto à sua vida e à sua pessoa, onde não há fome, onde não há morte. Nesta bem-aventurança que cresce a cada momento, assim que você a aceita e a colhe, não pode haver qualquer dúvida quanto ao fato e à verdade de que o amor não depende nem de uma dimensão, nem de qualquer criação, nem de qualquer evolução. Mas este amor que sois permitiu que o sonho da criação se tornasse realidade. Somos todos parte dela, sem exceção. Mas chegou a hora do novo amanhecer, que não é acompanhado de nenhuma morte, nem de nenhum fim de luz, nem de nenhuma alternância, seja de que forma for. Silêncio. Cada um de vocês é convidado, com a mesma intensidade e franqueza, a deixar que a inteligência da luz seja experimentada, pois não há condição prévia, exceto o ponto de vista do acolhimento. Se aceitares sem restrições e sem filtrar nada de toda a tua vida, mesmo nos seus aspectos mais dolorosos ou sofredores, então verás que já não há razão para sofrer ou carecer, porque o amor nutre de forma real e concreta, muito mais eficazmente do que os alimentos deste mundo, em qualquer aspecto. Silêncio. Nesta celebração do Agape, será agora tempo de ouvir o que cada um de vocês permite expressar, seja através de perguntas que ainda estão presentes, seja sobretudo através do testemunho do momento vivido na nossa companhia comum. Cada um de vós é convidado, para além de qualquer questionamento, mesmo que exista algum, a vir celebrar este momento intenso do dia com algumas palavras. Então, cada um de nós, neste momento em que estamos em ressonância, poderemos ver que cada palavra dita por cada um de vós em cada interrogatório, como em cada testemunho, conduz a mesma felicidade e a mesma intensidade da celebração. Portanto, querido Abbas, é tempo de eu, nesta primeira parte desta celebração, ouvir o que tens a dizer. Faça-o sem rubor ou desvio, sem qualquer restrição, porque na espontaneidade das suas palavras, bem como das suas declarações, há obviamente a aceitação incondicional da verdade. Esta é a demonstração que vamos fazer dela, não por uma necessidade de manifestação, mas por uma necessidade de implantar plenamente esta celebração do Agape que começou. Assim, são convidados para o banquete de celebração com algumas ou muitas palavras, seja o que for, mas convido cada um de vós presente nesta pequena Assembleia a vir falar à Assembleia sobre a vida na Terra. Não preparem nenhuma palavra e deixem vir o que está vindo, a partir do momento em que vocês entraram no espaço onde eu estou, para dizer o que sai e o que precisa se manifestar. Por isso, convido-vos a esta ronda de amor, para que todos possam trazer o seu alimento como alimento para o mundo. Porque o que você dá é instantaneamente devolvido a você, e você vai vê-lo mais e mais frequentemente e de forma iterativa e permanente. Então, amados, não ponham mais distância e não mais pensamentos, mas simplesmente venham e expressem o seu silêncio, ou suas poucas palavras, ou muitas palavras, mas não se limitem de forma alguma, pois eu lhes lembro e como eu disse, é em sua espontaneidade que a acolhida é feita, independentemente de vocês, e é assim que vocês acolhem toda a criação em um incrível e tão verdadeiro ato de amor, e ainda assim desconhecido até então neste mundo, pois ele havia sido esquecido e enterrado. Então, peço a cada arba presente, mesmo que não tenha nada a dizer, que venha a mim, seja por uma palavra, seja por silêncio, nesta assembleia restrita, cada um de vós deve vir e trazer a sua pedra de amor e o seu dom de amor, aqui mesmo, neste momento. Então, amado, você está convidado a ver e aproveitar este meio que é oferecido a você para compartilhar a alegria e implantá-lo. Não exite, o que quer que ele saia de você, deixe-o sair chegando perto de mim. Acolher-vos em mim como me acolheram em vós, para fazer lá também um milagre de uma coisa, não para nós, aqui presente nesta assembleia, mas para a assembleia de todas as consciências da Terra. Então, amados, o primeiro de vocês chega ao nosso lado, mesmo que não tenham nada a dizer, convido-os ao silêncio, mas também a estarem próximos. Então começamos. Vós, há uma irmã lá. Irmã, irmãs amadas, irmãos amados. Você tem que falar mais alto. Irmã, queridas irmãs, queridos irmãos, esta impressão é tão forte, tão maravilhosa, que não há palavras. Só posso dizer, graças, 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 graças. Você não precisa traduzir as palavras, porque as palavras carregam o verbo, elas são o verbo. Qualquer que seja a língua ou qualquer que seja o silêncio, é uma festa. E também te dou graças, pelas tuas palavras na tua língua, porque estas palavras, para além da compreensão, na língua que usas, estão impressas no teu coração pela evidência do amor carregado pelas tuas palavras. E quando o sentirdes, e só então, convido-vos a dar lugar a um outro coração desta Assembleia, para que todos nesta Assembleia possam testemunhar esta celebração. Silêncio. Uma irmã falará. Irmã, nós somos um. Visão do meu coração. Silêncio. Cada um de vocês decide sobre a duração aparente, mas cada um de vocês vem celebrar. Nós podemos e damos as boas-vindas. Silêncio. Irmã, é para testemunhar o que eu vivi durante a viagem de barco, para ir ver as baleias. Já era muito forte na noite anterior, em conexão com a Fiamme. Pela manhã, ao sair de carro, muita emoção, e então, bem, chegamos para embarcar no barco, eu fazia parte do segundo grupo, e quando ouvi o primeiro descer, pensei comigo mesmo. Bem, baleias, não vamos vê-las. E de alguma forma, foi bom para mim porque, quando entrei no barco, pensei comigo mesmo. Bem, há algo de errado se esperarmos tanto por eles, Fiamme e Enfi pequeno, bem, não sei como o chamamos, o pequeno, isso pode colocá-los em perigo. Assim, havia esses pensamentos passando por mim, dizendo-me, não é justo se esperarmos por eles, se esperarmos muito por eles, isso os colocará em perigo. E então eu ouvi Isabela e Elude cantando Le Paradis Blanc, o Paraíso Branco. Risos. E então as lágrimas saíram, porque para mim era muito especial, pois era a canção que eu tinha escolhido para o papai. E, foi a última música que o acompanhou antes de ser reduzido a cinzas, de fato. Então, as lágrimas saíram, e ao mesmo tempo era muito bonito, porque era realmente uma bela homenagem para ele. Ele também era marinheiro. E uma das três fotos que trouxe comigo da Bélgica, ele está ao leme de um barco e voltou de Hansgate. É uma foto antiga, um pouco áspera, com um círculo de café no canto inferior direito, mas eu a tirei porque havia tanta luz no seu sorriso que, bem, foi tão contagioso que tirei esta foto. E assim, naquele estágio da viagem de mar, bem, eu me encontrei um pouco como o Liube, na proa do barco, pernas ao mar, rosto banhado em lágrimas. Mas era simplesmente lindo, era apenas, sim, aquelas notas de paraíso branco que flutuavam no ar, no ar transparente, assim, e depois a luz do sorriso do Paik, que estava ali, no grande céu azul, acima de mim, e tornou-se tudo sorrisos, como uma maravilha das maravilhas, mas, era simplesmente lindo. E você não vai acreditar em mim, mas é realmente neste momento, não antes, não depois, é neste exato momento, que, por causa de um pequeno homem aquático, aquelas dezenas de golfinhos chegaram. Dançar, tocar, tocar, dançar, em um balé que foi apenas uma beleza, pureza, perfeição, uma doçura como nenhuma outra. E só aí então, explosão mas... Mas... Não se parece com isso, mas foi realmente uma explosão mas, de alegria e amor, amor puro, amor puro, e só, sim, esse desejo de mergulhar no paraíso branco, onde as noites são tão lindas, há tanto tempo, nos esquecemos do clima, sozinhos com vento, para conversarmos com o peixe prateado, bem eu não faço eu não vou cantar, porque você vai ficar tenso ao invés de explodir de alegria. Risos Gostaria de ser um peixe na água, gostaria de estar com eles, e ao mesmo tempo, eles estão conosco, é estranho. Ofereço-vos as minhas lágrimas. Eu preferia ter te oferecido o meu riso, mas neste momento, não posso. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo e amo a mim mesmo. Risos. Mesma irmã. Sim, foi um sucesso. Risos. Mesma irmã. Para sempre. Silêncio. Risos. Silêncio. O riso e o sorriso são a compreensão e a restituição, bem como a explicação. O riso é a resposta e é inevitável. Silêncio. Irmã. Que alegria. Grande aspiração. Risos. A mesma irmã. Sim, a a a. Enquanto falavas, havia todos os povos do mar, da terra, das estrelas, das galáxias a dançar, e tudo se une no enorme torio e o passado e o presente, tudo está nesta alegria, a a a a a, e é tão simples. Silêncio. A mesma irmã, é uma maravilha. Risos. Mesma irmã, é um sorriso feliz. Risos. Mesma irmã, e que graça, que graça, que graça, que graça, que graça, que graça, risos. O riso tem uma resposta para tudo. O riso é a resposta. Risos. Silêncio. Risos. Silêncio. Risos. Silêncio. Irmão. Bem, eu estou vindo, eu estou vindo para compartilhar minhas últimas lágrimas de alegria, minha alegria de estar aqui e, obrigado a todos. Obrigado a todos, isso é maravilhoso. Silêncio. Irmã. Já ontem à noite, quando Jean-Luc cuidou de nós, eu tive uma impressão, não imediatamente, finalmente, não uma impressão, não é a boa palavra, eu não sei a palavra, para ser totalmente uma pele com todos. E. E agora, como dizer, antes de mais nada, dentro de mim, há uma grande coisa, risos, eu não sei como dizê-lo, porque é difícil dar um, explicar, isso não é só dentro de mim, mas também completamente fora de mim, como se houvesse uma nova substância, risos. E. E essa substância conecta todos aqui. Assim, no início, quando estava calma, esta substância era calma, e depois disso, entrou em ação, com choro, com riso, e parece, como água do mar, na verdade, em movimento, é isso. E assim, sinto que somos todos uma só pele. E é extremamente, extremamente forte. Então eu gostaria que fosse também uma pele com, com o universo. E isso, aí está. Silêncio. O grande silêncio do paraíso branco na celebração do Agape. Amados, onde estamos? Vós, ainda temos tempo. Assim continuamos. Silêncio. Irmã, embaixo, não está a sair. Pequeno riso. Irmã, as palavras são tão sem sentido, tão estreitas, para falar do paraíso branco. Desde ontem, quando, durante a canção de Muriel, a baleia voltou, impôs-se, fundiu-se. Finalmente, fundimos-nos e, desde esta manhã, sinto de novo, a minha barriga a tornar-se imensa, com, um, gozo que atinge o coração, e, um amor sem sentido, que preenche, que se estende, que invade até os confins do universo, e, quero apenas dizer-te que me tornei o paraíso branco, somos o paraíso branco. Silêncio. A mesma irmã, e as águas de cima e as águas de baixo, juntaram-se nos nossos corpos, nos nossos corpos humanos. E eu quero te dizer, mas você percebe isso? Risos. Mesmo a irmã, e precisamente, quando tudo se junta, mas é uma explosão, uma implosão de amor, e, tudo é lavado, todas as nossas velhas histórias, mas tudo é lavado, tudo é, já não existe, tudo isso. O paraíso branco lava, mais branco que o branco. Risos. Venha e lave suas vestes no sangue do cordeiro, disse ele. Isso é o que você está passando. Celebração. Silêncio. Da mesma forma que Cristo disse, deixai que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus lhes pertence, da mesma forma que, através da matriz de Cristo, vós compreendeis e vivereis a mesma coisa. Ele lhe disse, o que eu fiz, você fará outros ainda maiores. Estamos nesse tempo. Podemos continuar. Irmã, obrigado, por estar sempre comigo. Obrigado por nunca me deixares, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida em que não te senti. Obrigado pelo amor que sinto, obrigado pelos anjos ao meu redor, gratidão. A essência e a fragrância do paraíso branco se manifestam para alguns de vocês. Na fragrância da humildade da flor chamada violeta, incontáveis aromas acompanham o silêncio e a majestade do paraíso branco, deleitando os teus sentidos no êxtase do gozo perpétuo que não precisa de mais ninguém, nem mesmo de ti. Tal é a liberdade. Silêncio. Amados, onde estamos nós, não em termos de tempo, mas em termos do número de irmãos e irmãs que vieram aqui? Vós, nem todos ainda falaram, mas, ninguém parece estar a manifestar-se. Como? Como? Vós, ninguém parece estar se manifestando para se expressar. Um irmão está vindo. Ainda nos restam dez minutos. Antes de fazer uma pausa. Vós, antes da pausa, sim. Então, se ninguém quer se expressar ainda. Vós, um irmão está lá. Um irmão está lá para se expressar. Irmão, eu não sei como dizer tudo isso porque é um pouco estranho, eu gostaria de falar sobre o paradoxo. Existe eu, há a presença de que uma irmã tem chamado a mesma pele e há uma falta de percepção e há uma ausência de percepção, e todas as três podem ser vivenciadas simultaneamente e, no entanto, de tempos em tempos, ainda tenho, de tempos em tempos, a dizer, mas, não é possível, como é possível viver estados que são tão contraditórios no meu pensamento e no meu sistema de pensamento, como, pode haver tudo, nada lá, como, Como finalmente faço cada vez menos na minha vida e como, no entanto, na superfície, faço cada vez mais coisas. Bem, eu não tenho resposta para tudo isso, porque não há resposta, a única resposta é, bem, é essa alegria ou esse silêncio, ou mesmo ambos ao mesmo tempo, mas apesar da evidência de experiências ou percepções, ainda há, novamente, essa pequena besta tentando entender o que está acontecendo com ela. E eu finalmente acho isso tão engraçado. Não todo o tempo, é claro, quando é a única a se expressar, bem, isso me dá um pouco de trabalho. Mas ele normalmente tem dificuldade em se expressar agora. E assim muito, muito rapidamente, passa. Bem, é isso, é o que se diz. Risos. Mesmo irmão. Bem, não, ainda não acabou, eu gostaria de agradecer a todos absolutamente, porque esta é a primeira vez, na minha vida, que me sinto confortável com os seres humanos. Grandes risos. Mesmo irmão. Obrigado, muito obrigado. Amados, eu ainda diria algumas palavras sobre o que vocês expressaram, mas que diz respeito a toda a criação. Há muitos meses que venho anunciando que o tempo zero, nada mais é do que a justa posição e fusão do simulacro e do sagrado. Você o expressou através de sua experiência. Mas a proximidade do simulacro e do tempo sagrado ao tempo zero pode, de fato, para o que resta dos elementos da personalidade, ser chamada de paradoxo. Mas um paradoxo, como disseste, que se assume em cuja única resposta é o riso. Porque o riso é comunhão, o riso é partilha, porque o riso conduz naturalmente a verdade, porque o riso reflete também uma aceitação completa e incondicional do que é a vida ao mesmo tempo que a sua vida. A vida e sua vida se combinam na mesma dança que chamei de fusão do simulacro e do sagrado, iluminando ambos os lados da mesma sala, o mesmo recipiente e o mesmo conteúdo, levando a essa alegria, a esse riso, a essa evidência, a esse amor, a esse perdão, a essa comunhão e a essa celebração. Então, sim, só podemos rir disso, não por escárnio, mas por uma compreensão que não pode ser explicada, mas como você disse, que só pode ser vivida. E dou graças por cada uma das vossas palavras, por cada um dos vossos silêncios, mas também por cada um dos vossos sofrimentos, dados ao altar do amor. O amor é a solução. Tudo que costumava funcionar neste mundo já não funciona, como podem ver. Mas você, você trabalha lá. O paradoxo está lá. E o paradoxo é essa resolução através do riso e da alegria, estabelecendo para todos o gosto do paraíso branco, tocando o coletivo da criação, em todos os reinos da Terra, em cada reino e dimensão da criação, em cada esfera planetária, em cada sol. Não, não estás a sonhar, estás a sair do sonho e as tuas celebrações, aqui ou em todo o lado, afetam obviamente a ilusão, mostram a sua fatuidade, a sua inconsistência e, acima de tudo, a sua falsidade. Mas não há rejeição através disto, porque o paradoxo, o simulacro e o sagrado se encontram além da criação, no parabramã, no absoluto, antes da criação. O amor é apenas a manifestação da vontade do absoluto. É o suporte, é o elemento motor, mas também o elemento resolutivo. Fim do sonho, hora de acordar, você está acordado. Na verdade, você nunca dormiu, apenas sonhou. E é isso que te pertence. E como não rir disso, quaisquer que sejam os paradoxos. O riso hoje é resolutivo, não só para as circunstâncias deste mundo, mas como você já, pode ver, na relutância final como no sofrimento final, pois nenhum sofrimento e nenhuma relutância podem ser mantidos na explosão do riso da vida e no riso do amor. Então, talvez façamos uma pausa agora. Celebração, ágape, celebração de abas, farame, no canto da ressurreição que canta no ouvido e especialmente que é ouvido pelo coração. É assim que o paradoxo ri de si mesmo, é assim que se resolve a equação que nunca existiu em nenhum outro lugar a não ser em suas perguntas. O riso é a resposta. Em amor e verdade, que a paz, a alegria e o riso ocupem todo o espaço e tempo, para serem satisfeitos e satisfazerem a criação. Paz. Paz. Ágape. Assembleia. Ágape. Jean-Luc Ayon, Apoteose Live. Transcrição, Equipe Ágape. Tradução, Palma.